Fala, turma do quinto ano. Tudo bem, galera? Passaram a semana bem, em paz, com as suas famílias? Espero que sim, minha gente. Olha, galera, a gente tá mudando o nosso módulo, tá? Nós estudamos o módulo 1 do nosso livro de ensino religioso e a gente começa agora com o módulo 2, que trata sobre a religiosidade e a cultura. Este módulo, como os outros também, ele é dividido em três capítulos, certo? O primeiro capítulo do módulo 2, que tá aí na página 34 e 35, já iniciando, né? Já de início, fala sobre lendas, mitos e divindades. Vamos lembrar que as divindades são os seres superiores, os deuses e deusas, né? Que nós mencionamos, tá? E aí, minha gente, também de cara vocês já veem uma lenda sendo retratada, né? Que é a lenda do... me identificou? Sabe que lenda é essa? Ah, inclusive ela não tá em forma de história não, tá em forma de festa, né? É a lenda do Bumba, meu boi. Por que que tá assim, galera, em forma de festa? Porque muitas vezes as lendas, né, os mitos também, eles se transformam, eles se tornam, são expressos em festas populares, tá? E aí tem algumas perguntas, duas perguntas, na verdade, na página 35, que nos interroga assim. A primeira. As festas populares, como a retratada na ilustração, ajudam a manter viva a memória de um povo? Vocês acham que uma festa popular, ela ajuda a manter a tradição viva na vida de um povo? O que que vocês acham? Uma história? Uma lenda? Hein? Uma cultura? Segunda pergunta. Além das festas, outras manifestações artísticas, como músicas, textos literários e peças teatrais, contribuem para tornar conhecidos as lendas e os mitos. E aí nós pedimos para que você explique como é que essas festas, assim como também outras manifestações artísticas, ajudam a tornar os mitos conhecidos. Pensa aí, por exemplo, naquela lenda que você viu numa história em quadrinho, ou então num desenho animado, não é isso? Em outras formas de manifestações artísticas. E na hora que você viu, de imediato você lembrou que você estudou na escola, ou que você viu em outro lugar a respeito das lendas, dos mitos, das divindades, tá bom? Galera, na continuação, na página 36, olha só. Nós vimos aí, minha gente, a definição de lendas, tá? Inclusive nas próximas páginas, né? 37, a seguinte, nós vamos ver algumas dessas lendas, né? Alguns mitos também que são narrados aí, tá certo? Mas vamos lá para a definição de lendas. As lendas são narrativas que sempre apresentam algum elemento fantástico. Vamos ver alguns exemplos? Vamos lá. O saci, ele tem um gorro mágico. A maiá se transforma em uma planta chamada Vitória Régia. O curupira tem os pés virados para trás. O boi tatá é uma cobra de fogo. A mula sem cabeça solta fogo pelas vendas. Olha só, as lendas sempre apresentam, né? Os seus personagens, por exemplo, apresentam um elemento fantástico, uma coisa assim fora do comum, como estes exemplos aqui que nós mencionamos, tá bom? Então, ó, você já tá aí com o livro aberto, não tá? Aproveita e conheça aí as histórias da página 37, as outras também, já vai dando uma conferida, tá galera? E faz no caderno a atividade da página 35, aquelas perguntas que nós fizemos, a página 36 e página 37. Tem muita coisa aí para a gente ver, não é verdade? Tá? Então eu já aguardo vocês, tá bom? Para que na próxima semana a gente continue aqui com o tema de mitos, lendas e divindades, tá bom? Tchau, tchau, minha gente. Um grande abraço, galera, para todos vocês.